Tem sido uma experiência muito incrível, porque a gente aprende das notinhas musicais, lá do comecinho, do básico, das estruturas, dos parâmetros do som, até como ser um ano melhor. E isso vem deles, sempre vem deles, então a criança explora, a criança consegue expandir a mente dela através dessas vivências que elas têm aqui. Isso eu acho sensacional. Mas um termo que foi ficando cada vez mais claro para mim, mais evidente, o significado foi o da gratidão. Então você olhar para a criança dentro dos olhos dela, ela retornar e se olhar para você falando assim Teacher, eu consegui. Ou coisas do tipo é extremamente emocionante, o sentimento é preenchedor, parece que não sobra vazio quando a gente escutar algo do tipo. E aí E aí E aí Obrigado.